É um detalhe desde criança, assim, eu sempre quis... quis... lutar, assim, sabe? Eu sempre... por... como eu posso falar? É... meus ídolos lutavam, né? Meu Nothauro lutava. E eu queria ser um pouco parecido com eles, sabe? De, tipo, querer os mesmos desafios, querer a mesma glória, né? Querer ser reconhecido também como eles são, tipo, se a pessoa me olhar e falar assim, nossa, o cara é guerreiro, sabe? Do mesmo jeito que todo mundo olha, eu olho o Minotauro, eu olho o Minotauro, falam que os caras são guerreiros. É mais por isso que eu sempre quis, assim, sabe? Queria meio que provar que com força de vontade a gente pode chegar, né? a realizar um sonho, assim. Comecei na luta mais por causa disso mesmo. Eu tive... eu sempre fui apaixonado por carro. Eu tinha um carro antigo, né? Tudo... tudo... todo... todo regaçado, assim. O carro não pegava e tal. Eu tinha um sonho de reformar meu carro. Aí minha mãe mandou uma carta pro Luciano Ruto, que tem um quadro chamado Lata Velha, que é bem parecido com o Overhound. E aí foi quando a carta foi... o Luciano leu a carta e quis fazer o quadro comigo, Lata Velha comigo. Aí ele chegou em casa, disfarçado e tal, a gente fez uma pegadinha comigo. E aí ele me perguntou qual que era o meu sonho. Qual era o sonho que eu tinha. Aí eu falei... eu falei... Fui bem claro, assim, pra ele. Eu queria... Do mesmo jeito que a gente chegava na academia e falava... Nossa, você viu a luta do Minotauro, a luta do Minotouro, a luta do Vanderlei, do Shogun? E aí a gente comentava a luta deles, né? Eu queria chegar na academia um dia e alguém comentar. Você viu a luta do Vagnão? Aí eu até me emocionei na hora que eu falei, assim, né? Até me emocionei. E aí o Luciano falou assim, olha, treina, que eu vou te levar pra você conhecer alguns atletas famosos. Ele não falou quem era. Aí graças a Deus eu vim pra cá na academia. Não sabia que era aqui na Tino Vieira. Vim pra cá, fiz um treino. Eu lembro que no dia tava Minotauro, Minotouro, Junior Cigano, Ricardo Arona e Rafael Feijão. Agora imagina pra mim, sempre fui fã dos caras, poder treinar um dia com eles. Aí eu nem sabia que ia ser um treinamento, né? Eu pensei que ia ser... Que eu ia chegar aqui, eles iam me dar uma camiseta fotografada e eu ia sair todo bobo, né? Todo feliz, todo deslumbrado. Os caras já chegaram, já mandaram eu colocar o material e a gente já saiu, já fizemos um treinamento, aí já foi meu na porrada. Graças a Deus, desde esse dia, assim, eu consegui fazer, né? Consegui treinar bem com eles e tudo. E eles me deram a oportunidade de eu fazer parte da equipe e começou a treinar. Aí desde esse dia, aí, um dos meus sonhos foram realizados. Além de conhecer meus ídolos, né? foi o Minotauro e o Minotouro. Comecei a treinar com eles, comecei a treinar direto com eles enquanto o Minotauro tava sendo treinado com eles. Treinei por um bom tempo com o Rogério e isso me deu uma experiência muito grande. E aí eu fui, depois de sete meses, apanhando muito com os caras, apanhando muito de todo mundo da academia aqui. Eu, graças a Deus, comecei a pegar um pouco mais a mãe, assim, comecei a me aperfeiçoar um pouco mais no jiu-jitsu, no boxe. E aí eu comecei a fazer as lutas, comecei a fazer outras lutas. Aí, graças a Deus, eu ganhei nocaute, isso é muito nocaute. Todas as lutas que eu fiz desde então eu nocautei. A maioria no primeiro round. E aí, graças a Deus, eu tô aí hoje realizando mais um sonho de lotar UFC, né? Estar no UFC, estar no Brasil, lotar no UFC, no Brasil vai ser... vai ser mais um sonho realizado, vai ser muito gostoso. vai ser... Eu vou lutar pro público brasileiro, pro público guerreiro, que a torcida do Brasil é uma torcida diferente. Eu acho que ninguém consegue... Nenhuma torcida no mundo tem a mesma energia, a mesma vibração que tem aqui no Brasil. E eu sou uma pessoa que me motiva muito fácil. Sou uma pessoa que me motiva a minha adrenalina sobe de repente. E só de pensar, assim, como vai ser a minha entrada no UFC, o público brasileiro gritando, já arrepia, já começa a ficar... Já começa a querer treinar de novo. Já tô pronto pra outro treino. Só adrenalina que isso vai me dar. Agora imagina quando eu estiver entrando. Então, o público me passa uma adrenalina muito boa. Me passa uma energia muito boa. E lutar aqui no Brasil, eu tenho certeza que só a energia que todo mundo vai passar pra mim vai me... já vai fazer eu ganhar, sabe? Vou com muita força. Vai ser muito bom.